E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, uma notícia rápida antes da nossa gameplay Olha o novo personagem que tá chegando no jogo aí, Caroline Beleza? Ela aumenta a velocidade de movimento quando estiver carregando uma espingarda Já tentei buscar aí no... no YouTube algum vazamento de gameplay dela, não vi ainda Se você já viu, deixa o link aí pra poder dar uma olhada aqui, quem sabe eu trago em vídeo Mas também vou deixar os créditos do canal que postou, tá galera? Então vamos bater uma meta de 3 likes nesse vídeo aqui E deixa o que vocês acham dessa nova personagem aí, é bonitinha, né? Uma lourinha bonitinha, pá, não sei o que lá Vai carregar a espingarda mais rápido, né? É uma... um... interessante, interessante Todo personagem novo, é o que eu falo pra vocês aqui Toda novidade que vem pro jogo é muito interessante e é bem-vinda Porque sai da rotina, tá? Sai da rotina E vamos que vamos agora pra nossa gameplay Vamos cair aqui na mira logo, pula Vamos cair aqui em cima no... Ali no... na garagem, beleza? Na parte de cima, chapó Isso Tá caindo... tá caindo um bocado de escara Deixa eu cair Deixa eu cair, vamos pra parte de cima É aqui, ó, segue aqui o tubo aqui, ó Cada um pega uma arma aí pra poder ajudar um ao outro aí E vamos... Em cima dessa garagem aqui, é? Não, em cima não, embaixo aqui Já vou cair aqui, eu pego essa escarrazinha aqui Ah, peguei uma glock Show, vambora Eu peguei um facão Bora Já era, vamo... Começou o vídeo, já, pula? Já, tá rolando, pula Cadê os carinhos? Nossa, o cara ali no paraquedas, tuba Eu quase atirei o cara no paraquedas Vamos procurar os caras Hehehe, moleque Bora É vocês aí? É Mano, não desceu ninguém aqui não, gente? Não Olha, eu vi um cara de paraquedas caindo aqui, ó No meio da água ali Ah Só que eu não vou nem ali, velho Eu tava com os canos, eu vi três... Eu vi três pontinhos, só que não tem ninguém Tem uma caixa Tá escondido Uau, vamo... Achei Vai lá Cadê? Derrubei Deitou Uhum Tá pra três aqui, tuba, né, doutor? Tô vendo aí Letra de agaragem, viu? Vem, eu vou ficar com o tubo aqui, vem Tem um monte aqui, ó Tá pra três? É, peguei aqui, ó Pronto Né? Tô atirando ninguém Eu matei um... Barril Não, não, um botzinho aqui Na bundinha, na bundinha, ó Na bundinha dele É bote Fica ali olhando, não, não vem? Não, é bote, é bote Vamo subir Bora, tô subindo Opa, tô vendo lá embaixo, lá Mira na cabeça Eu não tô vendo não, mas... Eu não tô vendo não, mas... Ele já matou Boa, Chapolin colorado Já tô me matando em mais, hein, mano É É que tem... Deixa eu pegar a fama daqui Show É o quê? São os caçadores de botes? Caraca, tomo longe, galera Tomo longe É por isso que a gente tá matando ninguém, pô Vamo embora Oxi Tiver um carro aí Pegar um carro aí pra gente... Puxar a marimba Ó, ele tá chegando a esquadra aqui, ó Vi Deitei ele já Aonde o esquadra que ele tá vendo? Eu vi dois, né? Belezinha Vamo Ó Tinha um matador explodiu o cara Porra, esses aqui não eram bot não, malandro Isso aqui não era não, pra falar a verdade Deixa eu ver Ó, Fabinho Mazak ali, ó Deve ter cara Coronha dois Porra, minha Fama está poderosa Esperar o tubo, vamos esperar o tubo, velho O outro ficou pra lá Caiu a net dele Ah, caiu, caiu Caiu Então deixa ele Vambora, galera Vambora Que a gente vai ganhar Os pró-nubes Capricha seu dedinho menos aí Chapó Espera por nós Não quero matar tudo só, não Deitei ele lá Já matou Matou quanto, Gilberto? Eu matei um Porque foi no nosso granada Seu meu chapó Ia me roubar Não, vamo Oxe Não ia não Não ia não Oxe Não, não ia nada Tem a mochila dois aqui, galera Já tô com a doença Já Pegar um kitzinho aqui Pegar um kit médico ali embaixo também Caralho, que safado, rapá Achei um cara lá embaixo, ó Batou Me deu um montão de tiro, mano Safado Preciso de granada de gel Dê a posição dele Tá ali no Já matei ele Bora Tem outro lá, ó Eu já mataram Quanto, Jatuba? Cara, já matei C, malandro Vou deixar vocês Matarem um pouquinho Não, vou deixar Matarem vocês Matarem um pouquinho Que isso Esses botzinhos aí, ó Ficar na atividade Com os últimos Não deve ser botzinhos não, hein É pra lá, chapão Nós que eu mirei na cabeça do cara Vinha se vender O cara ali, ó Na panelinha Na bundinha Ih, roubei o kit de alguém Acabou minhas balas Acabou Você não tá matando eu Acabou todas minhas balas Relaxa aí, relaxe Tá se divertindo aí, Tuba Tô não Aqui, ela é play, tá? É chapão Vou cair Já mataram Quanto vocês? Deitei um Tem outro aqui, ó Espera que eu tô lá Aí, eu vou cair Aquele lá Eu tô sem Ajuda aqui, ó Que ali é play, tá? Não tô vendo eles, Tuba Tô ali na pedra Deixa eu me curar Esses caras estão na pedra Estão lá na pedra Lá, mano É play, é play Ali no... 210 Derrubei um Vai lá Porque eles tiraram vida Minha aqui Ah, tô vendo Eu deitei um lá Matei, show Matei direto Essa foi pra parar Direitinho, velho Aquele ali era play, tá, galera? Eu sei, cara Play, eu vi Eles tiraram vida Pra caraca Minha, mano Só tem três, velho Ficaram se escondendo Aqui na... O GR, galera Isso aqui A galera disse que era Tudo bom E tinha mentira É porque Não, tinha play aqui Os três mosqueteiros Granada gel Bota três, Tuba É, é assim Tá do teu jeito, filho Se vira e mata os três Não, matei quatro Matei quatro Ah, tá Tá de mentirinha, né? Vocês querem botar um lá pra baixo Achei aqui, ó Cuidado, Tuba É, é bota, Tuba? Era um sorridinha Olha, ele tava correndo Um só Matei ele Ficou conto de ele assistindo Nenhum Ele correu Era muito também Porra, essa porra de bote É foda Já domingo de manhã, mano É, é domingo, né? É É, é domingo Ele tá tirando aí, ô Tuba Já era, mano Morreram por gás aí, mano Que isso, hein? Morreu por gás Valeu, galera Valeu Aqui são os Os próprios São treinamento, galera São treinamento mesmo Era mais pra trazer a notícia Pra vocês do novo personagem aí E deixa no comentário O que vocês acharam Quem estiver assistindo até agora Valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui Bota o like Tuba Tuba